Ele chegou aqui no canal, Redmi Buds 4 Lite, mais um fone aí da Xiaomi que promete ser um excelente custo-benefício e nesse vídeo eu quero trazer pra você as minhas primeiras impressões sobre ele, então bora lá! Eu já estou aqui utilizando o Redmi Buds 4 Lite mais ou menos por 3 dias pra trazer esse vídeo aqui pra você e teve alguns pontos que eu achei bem bacana e alguns outros que eu preciso aqui mencionar principalmente se você ainda não adquiriu o modelo. O meu eu adquiri através da AliExpress, eu vou deixar até links na descrição, tanto pra você adquirir por lá como também se tiver fornecedores confiáveis já aqui no Brasil, vou deixar link pra você também. Então vamos aqui começar e olha só, essa daqui é a caixinha, é a case que nós temos no Redmi Buds 4 Lite. Olha, quando eu vi essa case foi uma das coisas que eu mais gostei, é esse aspecto dela. É algo muito pessoal em relação ao gosto de um design, mas eu gostei por ter esse formatinho de caixa, então é só a gente abrir assim, ele continua em pé, então você não fica com aquele formato de algumas cases, né? Que fica pra um lado, fica pro outro, fica meio esquisito. Aqui não, aqui fica super fácil pra você abrir e assim conseguir retirar os fones. Já já eu falo sobre o fone, continuando aqui na case, nós temos aqui na parte da frente a sua LED de status da bateria na parte de trás, nós temos a sua porta de carregamento do tipo C e aqui embaixo algumas informações descritivas sobre a Xiaomi, né? E também sobre o produto do fone. E aqui em cima a logo da Redmi, que ficou bem legal, um ponto interessante é que se fala sobre essa caixa que ela não pega marca de dedo, é um formato totalmente liso, aparenta ser uma boa construção, embora por ter essa tampinha um pouquinho fininha, na minha opinião, se você deixar um pouco ela aberta e acabar mexendo um pouco, possa ser que seja danificada, porque ela aparenta ser um relativamente frágil, mas é uma impressão e não necessariamente uma conclusão sobre a case. Mas agora vamos realmente tirar aqui o fone, olha só. Não temos aqui um fone intra-auricular, e sim um semi-intra-auricular. E o que isso significa, Eliseu? Que você vai precisar sim, colocar o fone no ouvido, mas ele não vai ir lá no canal do ouvido, ele vai ficar aqui na parte de fora, e você precisa deixar exatamente como eu estou aqui colocando. Não coloca aqui se muito para baixo e nem coloca aqui muito para frente, senão ele pode acabar, que bom que ele não está caindo. Mas dá um aspecto que pode cair e fica mais fácil, fica mais suscetível à queda dele. O certo de deixar o encaixe é esse. E isso é até um ponto que por eu utilizar muito mais fones intra-auriculares, por eu pegar aqui o Redmi Buds 4 Lite e encaixar no ouvido, eu senti que ele não tinha tanta fixação. Ele realmente não vai ter a mesma fixação de um fone intra-auricular. Mas o encaixe dele acaba sendo um bom encaixe. Já fiz aqui alguns movimentos, como você consegue ver, olha. Não tem problema nenhum, ele não vai cair. O conforto dele é bom, e até um diferencial que ele é bastante leve. Ele tem apenas 3.9 gramas. Então ele é bem mais levinho do que a maioria dos fones presentes no mercado. Então você acaba até se esquecendo que está com o fone de ouvido dependendo da situação. Outra coisa que eu gostei é relativamente do seu design. Um design modesto e que traz um ar de um fone de qualidade. Eu comprei aqui na cor preta, mas temos 4 opções de cores. Temos a cor preta com a case preta, temos outra com a case preta. E dentro os fones verde, eu achei isso muito bacana, só que só vem na versão chinesa. A cor de abóbora também é na versão chinesa e também tem a cor branca. O modelo global é o modelo preto e também o modelo branco. Eu adquiri aqui esse preto no formato global, mas se você quiser comprar no formato chinês, não vai ter muita diferença e você vai entender aqui o porquê ao longo do vídeo. Mas continuando aqui, essa case, ela tem aqui na parte de cima o que eu achava que seria um seu sensor, mas ele acaba ajudando aqui em relação a um cancelamento de ruído e também a saída de som aqui no aparelho. Na parte aqui de baixo, nós temos tanto o identificador do lado do fone, onde você vai ver um L e um R. O L é para fone na esquerda e o R fones na direita, tá bem? E é isso. Aqui na parte da frente nós teremos também o touch, que já já eu irei mostrar pra você. A bateria aqui do Redmi Buds 4 Lite é no total de 20 horas, algo que eu achei bem legal. Sendo que é 5 horas os fones e juntamente com a case que é de 15 horas, dará um total de 20 horas. E olha, eu gostei muito dessa tampinha. Uma das coisas que eu achei mais legal é esse formato da tampa e esse formato que ele fica em pé em relação à sua estrutura. Então agora eu vou fazer o uso do celular para que assim a gente consiga ver todo o passo a passo, tanto da conexão como também como é que fica a qualidade sonora e os comandos presentes no fone. A primeira coisa que eu preciso fazer é entrar aqui dentro do Bluetooth. Agora que eu estou aqui dentro, eu vou colocar em procurar até encontrar o Redmi Buds 4 Lite. Preciso deixar a caixinha aberta antes de fazer o início da procura. Então vou esperar aqui até ele aparecer. Olha só, já apareceu até um pop-up aqui pra mim, porque eu já tenho cadastrado na conta da Xiaomi o meu e-mail. E por conta disso já apareceu esse pop-up. Eu vou colocar aqui então em conectar. Está agora fazendo a conexão. Essa não é a única forma. Por ter aparecido esse pop-up, vai acabar facilitando pra mim que a conexão seja feita. Vou clicar aqui em concluído. Mas caso não tivesse aparecido esse pop-up pra eu conectar dessa maneira, era só eu esperar que aparecerem aqui nesse final, como está aparecendo esse JTX, iria aparecer Redmi Buds 4 Lite, tá bem? Então a conexão agora aqui foi feita e eu vou começar mostrando pra você os comandos e depois eu mostro a qualidade sonora. Então coloquei aqui um vídeo no YouTube, vou colocar os dois fones na orelha. Pronto, vamos aos comandos. Como é que eu posso utilizar o próprio fone para fazer algumas comodidades pra mim? Com dois toques, olha o que acontece. Vou dar dois toques, ele dá o pause na música. Acabou não sendo reconhecido. Isso é até importante se dizer. Você precisa utilizar bem esta área aqui. O reconhecimento é bom, mas você nem pode fazer tão rápido como também errar a posição, né? Se você colocar aqui pra baixo, não vai dar certo. Precisa ser exatamente nessa ponta. Vou fazer agora aqui certinho, ó. Um, dois. E olha só, você vê que o pause aconteceu. Novamente, dois toques. Um, dois. E o play, ele vai ocorrer, tá vendo? Não é tão imediato, demora algum... Acho que em torno de meio segundo para que o reconhecimento, ele seja feito. Agora se eu der três toques, ó. Um, dois, três. Ele irá passar para a próxima. Não reconheceu novamente, então. Um, dois, três. Devagarzinho para que assim ele reconheça. Agora ele reconheceu. Veja que precisa ser certinho. Se você fizer muito rápido, pode ser que ele não reconheça. Se você também fizer muito devagar, não reconhece. Mas, ó, três toques de uma forma não tão rápida, como eu vou fazer aqui agora, aí sim, ele acaba conseguindo reconhecer. O reconhecimento, ele é bom? É. Eu achei o reconhecimento bom. Só que um detalhe que eu achava aqui, que poderia ser um reconhecimento um tanto melhor, uma área um pouquinho maior. Em comparação a alguns outros modelos que eu já testei aqui da própria Xiaomi, eu achei que a área da sensibilidade não é tão grande. E se é um problema em si, não, é só você fazer certinho que não vai ter problema nenhum. Agora, um outro detalhe que é compreensível, que nós não tenhamos aqui no Redmi Buds 4 Lite, é a presença do sensor de presença. Mas, Eliseu, o que que vem a ser isso? Ó, o sensor de presença era para funcionar da seguinte maneira. Ó, vou colocar os fones aqui novamente, vou dar um play aqui na música. Da forma que a música aqui está, com um play, se eu retirasse o fone, o que que iria acontecer? A música, ela ia parar porque o fone ia reconhecer que não está mais na orelha, e quando eu colocasse novamente a música, o vídeo, enfim, iria continuar. É um detalhe, uma comodidade bacana que temos em alguns outros modelos, até do próprio Redmi Buds 4, só que o Redmi Buds 4 mesmo e o Redmi Buds 4 Pro. Mas agora, pensando bem, eu não sei se o Redmi Buds 4 tem, eu sei que o Redmi Buds 4 Pro, tenho certeza que ele sim tem, porque eu utilizo bastante ele no meu dia a dia. Mas não fica preocupado, não, que em breve vai ter aqui no canal também um comparativo entre os três, e assim você vai tirar todas as dúvidas entre eles. Mas, como eu dizia, não temos o sensor de presença, compreensível pela faixa de preço, mas a gente sempre espera um pouquinho mais, já não tem como falar diferente. Agora eu vou selecionar aqui uma música interessante, com um pouco de batida, para você ver como é que fica a qualidade sonora dele. Beleza, a música selecionada, vou deixar o som aqui na metade, porque se a gente colocar muito alto, acaba tendo um pouquinho de distorção, e assim a gente consegue ver a qualidade de uma forma mais plena quando está na metade. Vou dar aqui o play, e vou colocar agora o fone no microfone, para você ter uma noção como é que fica a qualidade. Legal, legal. Deu para ter uma noção como é que fica a qualidade sonora. Eu gosto da qualidade sonora aqui do Redmi Buds 4 Lite, eu não sei se dá para perceber tanto daí, talvez vai dar para perceber melhor quando eu fizer os comparativos em relação ao volume do Redmi Buds 4 Lite, que não é muito alto. Claro que temos um motivo para isso, por ele ser semi-interauricular, por não entrar realmente dentro do canal do ouvido, você acaba tendo mais espaço para pegar partes externas, além do som que está saindo no fone. Isso contribui para aparentar ser um pouco mais baixo. Só que quando eu pego alguns outros fones e coloco ele distante, eu consigo ouvir mais do que aqui no Redmi Buds 4 Lite. E isso é um ponto bacana para se dizer, porque se você quer um som alto, o Redmi Buds 4 Lite talvez não vai ser o mais indicado para você. Mas se você quer um som legal, uma boa qualidade, um bom preço, não quer estourar os seus tímpanos em relação ao volume que você quer no seu fone, então maravilha, o Redmi Buds 4 Lite vai conseguir te atender. Eu sei que nem todo mundo fala sobre isso, então poxa, se esse vídeo está te ajudando, deixa o seu like, se inscreve no canal, eu sou novo por aqui, para sempre ficar por dentro de conteúdo interessante e tecnologia para ajudar você a fazer compra inteligente. E não acabou, porque nós temos ainda uma outra funcionalidade em relação aos comandos, que é a funcionalidade de diminuir a latência. E o que isso faz? Faz uma resposta mais rápido, principalmente para jogos. É meio que um modo game aqui do Redmi Buds 4 Lite. Então vou entrar aqui no Free Fire para a gente ver junto como é que fica o tempo de resposta do fone. Bora lá. Estou aqui dentro do jogo então, então vou fazer o seguinte, um lado eu vou colocar aqui no microfone, o outro eu vou deixar no ouvido para conseguir ouvir junto com você. Então deixa eu posicionar aqui. Então vamos lá, olha só. E aí? O que você acha? Para mim está de boa, hein? Para mim está um delay ok. Para mim está maravilha, dá para jogar tranquilamente. Se você não for aquele totalmente detalhista em relação ao delay em jogos, vai conseguir até curtir um joguinho nesse modo de diminuir a latência com o Redmi Buds 4 Lite. E agora eu quero aqui te mostrar o que vem dentro da caixa do aparelho, né? Olha só, nós temos aqui o manual de instruções, propriamente em diversas línguas, entre elas o português. Temos também o cabo de carregamento do formato tipo C. Recomendo mais você utilizar o cabo do seu celular. Então esses são os componentes presentes aqui na caixinha do Redmi Buds 4 Lite. Ele é o Bluetooth 5.3, que é um dos mais atuais do momento. Algo que eu achei bem legal de ter um modelo que é Lite, né? Em relação a ser um básico de uma categoria, mas trouxe um dos Bluetooth mais atuais do momento. Então você tem uma boa conectividade. Você pode ficar conectado com o fone e o celular ou o computador com uma distância de até 10 metros se não tiver obstáculos, como por exemplo, uma parede. E ele tem uma qualidade de microfone bem interessante. Por nós temos essa parte longa aqui na estrutura do aparelho, a pessoa que está no outro lado consegue ouvir com uma boa qualidade a nossa voz. E também ele tem uma tecnologia presente, que é para ajudar a ter um certo cancelamento de ruído em relação às chamadas telefônicas. Então se você estiver em um ambiente com mais barulho, ele vai fazer o possível para que a sua voz fique em destaque e não os barulhos que estiverem ao redor. Fiz alguns testes aqui e ele acabou sendo bem bacana pela faixa de preço a qualidade desse microfone. Agora eu quero saber de você. O que você achou do Redmi Buds 4 Lite? Gostou desse modelo? Esperava mais? Achou bacana todos esses comandos que nós temos ali presentes? Deixa aí para mim nos comentários para eu saber a sua opinião. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, o CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Então um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!